Música Uma energia enorme de cada um de vocês, vocês dançam muito, mas acima tudo nota-se que vocês gostam daquilo que estão a fazer. Se nos esquecermos de um ou outro movimento falhado, eu avalio uma coisa ou outra. Se nos esquecermos disto, foi muito agradável ouvir a Rita Franklin cantar. E vocês são muito divertidos. Sim. Sim, que vês do mundo! Calma, 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 calma. Eles adoravam estar aqui, mas não estão. Eles adoravam todos, mas não estão. Passa a deles. Eu é que vou... É um sim. Então vocês têm 4 votos, sim! Boa noite!